Se eu sinto ciúmes é porque me importo Se brigo às vezes é que não suporto Que alguém olhe pra ti, além de mim Você é minha, só minha, só minha Pois o que é meu ninguém tem que olhar Só eu posso abraçar, ninguém pode tocar Sinto ciúmes sim, nasceu pra mim Você é minha, só minha Eu sei, também sente e não assume Sei que morre de ciúme e insiste em esconder Mas o que sentimos é cuidado Pois quem ama de verdade quer cuidar Do seu amor Eu sei, também sente e não assume Sei que morre de ciúmes e insiste em esconder Mas o que sentimos é cuidado Pois quem ama de verdade quer cuidar Do seu amor Eu sei, também sente e não conhece Dará, dará Dará Eu sei, também sente e não assume Sei que morre de ciúmes e não conhece Sei que morre de ciúme e insiste em esconder Mas o que sentimos é cuidado Mas o que sentimos é cuidado Pois quem ama de verdade quer cuidar do seu amor Eu sei, também sente e não conhece Eu sei, também sente e não conhece Obrigado.